Ô tia, vou descarregar, Carol. Ô tia, meu celular, tá com a porra do curso. Vamos lá, vamos lá, Carol. Tá, mas se descarregar, coloca a outra pessoa. Não, Carol, você fica falando, vai descarregar e você não vai conseguir ler. Vamos lá. Este livro é um verdadeiro manual. É um livro tão maneiro que tem até um aberto de mão. Deixa eu botar pra gravar e ela não apareceu. Liga o áudio e a Juim, por gentileza. Vai passar de mão em mão. Uma mão depois da outra. Vale. Não pesada. Não ligeira. Não dor. Agora não, 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 não. Agora é João. Vai, João. Mão dormente. Mão aberta. Mão... 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 Fechada. Mão de bruxa. Mão de fada. Mão no bolso. Mão ao alto. Show. Agora, Natália. E tem mão. De todo tipo. Mão que dá a mão. A quem precisa... Mão boa para plantar. Planta pé de mamão. Até plantando bananeira. Mão que troca os pés. Mão. Mão. Bate palmas com os pés e tropeça na parada de mão. De mão. Mão que bota a mão na massa. Amassa a massa. E faz o pão. Show. Agora vem Guilherme Silva. Guilherme Silva. Guilherme Silva, cadê ele? Não é Neves agora não, Neves. É Silva. Isabela. Tia, me presta atenção na aula. A tia já entrou. Mas eu estava lendo. Cadê ela que já são três? Ele saiu da aula? Hein? Não, tia. Ele está aqui. Ele deve estar com vergonha. Não desliga o meu óbito. Gui, cadê você? E as minhas, a tia já voltou há muito tempo. Verdade, a gente está dando a leitura. Tia, posso ler? Não. Ah? Você já leu. Foi eu. Todo mundo lê. Vai, Guilherme Neves. Tia, eu tenho... Bora, meu anjo. Página 24. Ô, tia, eu posso beber água? Pode. Pronto, tia. Vai lá. Vai. Mão que pinta uma mão de tinta com pincel de segunda mão. Depois uma mão lava a outra. Mão que é tagarela. Suas mãos falam mais do que ela. Mão que anda na mão. Não muda de direção. Nem passa para a contramão. Calma aí rapidinho, amor. Tá, tia. Vai. Mão cheia de dedos. Que coça a cabeça. Antes de botar a mão. Show. Agora vem Isabela. Vai, Bela. Tá. Mão... Mão... Mão sabia de... É de... É de... É de... Antemão. Aperta o freio da... De mão. Tia. Tia. Calma aí. Desligaram o seu áudio, amor. Foi... Mão, maluco. De mana goada. Não fui. De mana, você tá com algum problema, meu anjo? Ela saiu, tia. Saiu mesmo. Vai, Isabela. 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 Ih, travou. Então, vamos lá. Mão maluca. Que gosta de cumbuca e arapuca. Mão sob medida. Medindo cada palmo, cada polegada. Mão apaixonada. Que está sempre feliz. Andando de mãos dadas. De mãos dadas. E quando o livro chega ao final, a mão se despede dando tchau. Não se esqueça. Olhem aí, gente. O alfabeto em Libra. Que fala com as mãos. Sigla de Língua Brasileira de Sinais. Sistema de Sinais Unificado por Deficientes Aumentos para Se Comunicar. Gente, desliga o áudio, por favor. Um palmo, medida de comprimento, muito utilizada nos Estados Unidos. Equivale a uma mão totalmente aberta. Aproximadamente 22 centímetros. Polegada, 2,54 centímetros. Como o nome sugere, a polegada tem origem na medição que se fazia antigamente usando o próprio polegar. É uma unidade de comprimento utilizada em alguns países, como nos Estados Unidos e Inglaterra. E é a largura do polegar humano regular. Que é esse centímetro aqui, 2,54 centímetros. Não se esqueça, linhas da mão. Os povos cianos acreditam que as linhas da mão revelam o destino. O nome da arte de interpretar o futuro por meio de linhas da mão é quilomancia. A quilomancia era praticada na Índia, na China e no antigo Egito e na Mesopotâmia. Antigo nome da região entre o rio Eufrates e Tigre, atual Iraque. Tem aí a linha do coração, a linha da cabeça e a linha da vida. O dedo polegar é o dedo polegar, deixa eu terminar de ler, por favor. Polegar. O dedo polegar tem muita história para contar. Ele permitiu a evolução humana, transformando nossas mãos em ferramentas. E pode segurar e fazer outras ferramentas. No Império Romano, ele podia indicar vida ou morte, positivo ou negativo. O polegar é o máximo. Par ou ímpar. Forma de disputa entre dois participantes. Ambos escondem as mãos. Escolhem para o ímpar, mostram as mãos com um número determinado pela quantidade de dedos. A soma final para o ímpar indica o vencedor. Pedra, papel e tesoura. É também uma forma de disputa, entretanto, pode incluir mais do que dois participantes. Assim como para o ímpar. Nas mãos, as mãos são escondidas, mas em vez de números, são utilizados os três símbolos abaixo. O papel embrulha a pedra, a pedra quebra a tesoura, a tesoura corta o papel. Esse aqui, gente, é o Guto. Oi, sou a mão do Guto. Já leu o vencedor. Oi, Júlia. Uma moça já leu a minha mão. O quê? Uma moça já leu a minha mão. Essas pessoas são muito inteligentes. Gente, mas vocês sabem que isso não é verdade, né? Oi, eu sou a mão de Guto. A mão direita, há muito tempo, dou uma mãozinha para ele e posso dizer que, finalmente, o cara acertou a mão. Tanto que o livro é dedicado a mim. Minha irmã esquerda, a da foto comigo, até ajudou escrevendo uma outra letra. Acabou se dando bem na dedicatória também. Eu, minha irmã e Guto nascemos juntos, estudamos design juntos e hoje damos aulas juntos na PUC do Rio. Somos importantes, tanto que quando o moço quis casar, pediu em nosso nome a mão esquerda da Adriana. A direita veio também, ainda bem. Hoje, trabalhamos todos juntos, de mãos dadas, fazendo cartazes, logotipos, livrinhos e livrões. Para os letrões miúdos e os graúdos, iguais a você. Olha aí, causa para uma foto. Então, galera, o que a tia vai propor para vocês agora? Vamos pegar o caderno de português ou de produção textual. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tira aqui o caderno. Tira aqui o caderno. Caderno de português ou de produção textual. Tia, a gente vai fazer isso? Caderno de português, tia. Isso, de português ou de... Tia, a gente vai fazer isso? Sim. Tia, eu vou procurar aqui. Eu vou fazendo de português. Tá bom. Tia, pode me explicar. O que é para fazer, tia? É, tia, porque esse daí está muito confuso. Parece uma agenda. Vou explicar. Agora... Eu não estou achando o resto do caderno que eu trouxe para cá. E olha a minha loja. Deixa eu explicar para vocês. Que olha... Na questão... Inspirando... Inspirando assim no livro manual de mão em mão. Crie um texto com o que podemos fazer com as mãos. Não esqueça de ilustrar bem bonito. Vocês viram aí que ele deu várias opções do que podemos fazer com a aula? Falando para escrever... Deixa eu explicar, por favor. Olha, vocês olham demais, gente. Depois fala que eu não expliquei. Ô, tia, é só isso? É só o número um? Nós vamos fazer um texto falando sobre a utilidade da mão. Se o Gigi estivesse aqui, eu falaria sobre a mão de uma confeiteira, não é? As maravilhas que uma mão pode fazer. Cada um vai fazer. Ah, tia, eu acho legal o que as mãos de uma cabeleireira podem fazer. Ah, eu acho legal o que as mãos de um artesão podem fazer. Ah, eu acho legal a língua de libras. Então, eu vou escrever. Entenderam? Ô, tia, eu tô achando que eu vou fazer uma rima, tipo assim. A mão do cadeiro é pra fazer o pão, essas coisas. Isso. Aí vocês vão fazer o desenho de acordo com o texto que vocês fizeram sobre o livro. Ok? Tia, eu acho que eu vou fazer, sabe qual a mão? Eu acho que eu vou fazer essa mão aqui, tipo uma banana. A mão tipo uma banana. A mão serve pra plantar, né? Ou eu vou fazer uma mão de pão. Oi. Eu não tô achando o resto do caderno que eu trouxe. Não tô achando. Faz no caderno que você tem aí. É pra escrever o que a gente acha ou é pra copiar do livro? Gente! O que a Luana falou, gente? Você não tava aqui quando te explicou, não? Ô, Guilherme? Inspirando-se no livro, vocês vão pegar um tipo de mão que tá aqui e vão desenvolver um texto sobre ele. Falar sobre ele. Ó, uma coisa que a Luana achou legal, por exemplo, vocês podem falar. Ó, as mãos que tocam. Ó, os que trocam os pés pelas mãos. Vocês podem falar de pessoas que dançam, trabalham no circo. Pessoas que fazem malabarismos, né? Tia, tem gente que já vem dançando com a mão. Gente, a mão tagarela é o quê? São pessoas que falam. Em libras. Fala, ô Yasmin. Yasmin Pereira, fala, meu anjo. Ela fala que não tá te vendo. Só que ela tá falando, já vai dar quatro horas e a gente não chega. A gente já chegou há muito tempo. Oi, tia. Oi, tia. Tia. Tia, precisa escrever o texto que você mais gostou? Oi? É pra escrever o texto que você mais gostou? Isso. Vocês vão escolher um tipo de mão e vai desenvolver um texto sobre isso. Ô, tia, é um texto longo ou tem um texto longo? Não. Cinco linhas tá bom. Quatro, cinco linhas. Ó, o que são as mãos apaixonadas? Vocês podem falar. Os nomes que são usados como mentira. Ô, tia. Acho que eu vou fazer aquela da contramão. Vamos lá. Tia. Ô. Eu achei o caderno de matemática. Só tem de matemática? Eu trouxe vários, só que eu não sei onde tá. Fala de matemática, então. Tá. Vou fazer aqui na última folha. Ô, tia. Vou fazer nessa folha aqui toda branca, tá, tia? Ô, tia. Ô, tia. Eu vou fazer esse número um? Sim. Ó. Bora, Nicole. Aí vocês façam um desenho. Um desenho. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Olha, eu vou... Eu vou te ligar aqui e parar de fazer aqui a atividade rapidinho. Mas eu vou te ligar rapidinho, tá? Tá. Vamos lá, galera. Soltou na imaginação, fazendo textinho e fazendo DVD. Ô, Yasmin. Yasmin Pereira. Eu acho que ela não se ouve, tia. Tia, eu acho que Yasmin tá com algum problema ali. Eu acho que ela não se ouve. Tia. Ela saiu. Tia. Tia, eu vou mostrar pra fazer. Tá. Tia. Ô. Ela saiu e também tem que escrever essa número um. Sim. Cabeçar, escrever, poder fazer. Vamos lá. Ô, tia. Cabeçar, escrever, poder fazer. Tia, o número um. Sim. É pra escrever. Sim. Cabeçalho. Vamos lá. Vamos lá. Show preguiça. É o que tá escrito aqui, que tem do lado um, tia? Tia, eu não tinha visto você botando o Centro Educacional Aragão Santos. Eu só botei a data. Pode deixar assim pra você apagar tudo? Sabe que tem que fazer o cabeçalho, né, crianças? É, eu botei, mas você tava com um negócio assim pra mim tá aparecendo o segundo todo. Ô, tia. Ô, tia, mas eu tô... Ô, tia, todo dia a gente faz o cabeçalho. Pois é. Ô, tia, não foi por querer. Ô, tia, às vezes a tia... Quem não sair do chat, quem não sair do chat, eu vou tirar da sala. Tia, eu vou ter que fazer com a minha mão direita, porque eu uso a mão esquerda pra escrever. Sofia, daqui a 20 minutos eu quero ver se é o texto pronto. É muita conversa, gente. O que é isso? Aqui eu tenho algumas queimadas no pão. No pão, aí, do dedo, do dedo maior, então eu também vou fazer. Tá, vamos lá. Ô, tia. Ô. Eu já tô quase fazendo, tá? É porque eu só tô fazendo a outra. Tia, mas como que a gente vai escrever o texto? Depois do 1, vai, pula a linha, escreve o texto? Sim. Tia. Tia. Escreve. Tia. Oi? O meu texto ficou assim. Peraí. O cachorro tá atento. Tia, é pra fazer isso aqui, que a gente tá escrevendo, aí depois de escrever o texto. Isso. Olha, tia. Mão. Mão é uma parte do corpo que faz tudo que você possa fazer. A direita até mais do que a esquerda. Ou também ao contrário. Fazem tudo nadar, segurar, escrever e comer. Mão são as vestidas legais. Fazem tudo que um ser humano pode pedir. Ou fazer essas coisas, entendeu? Essa parte aqui eu ainda tenho que melhorar. Arrasou, Ju. Entendeu tudo, meu amor. Parabéns. Aqui, tia, endireitei o final. As mãos podem ser suas melhores amigas. Fazem tudo que você quer e que você quer pegar. Só isso. Arrasou. Ô, tia, tem que ser quantas linhas? Tem que ser quantas linhas? Pode ser quatro ou cinco linhas? Só isso, tia. Hoje é que eu tô... Hoje é que eu tô querendo fazer dez dicas. Pode fazer três. Querendo fazer mais, pode fazer mais. Ah, tá. Tia, eu vou deixar quatro linhas pra eu poder escrever. Tá. Vamos lá, Ju. Juliana, pode fazer o quê? Eu vou fazer o quê? E aí, tia? Vou fazer o dever. Acabei, tia. E agora? Fez o desenho? O quê? Fez o desenho? Ah, é pra fazer o desenho? Sim. Tá bom. Tia, eu tava pensando aqui, já que eu vou fazer o mamão de pão... Já que eu vou fazer o mamão de pão, o meu texto vai ser a mão do pão. Tia, eu ainda não tô te chamando no chat. Ah, tia, no final eu vou botar assim. Tá, Giovana Goulart, Diana, tiraram agora as delegadas do chat. Tia, no final eu vou botar assim. Eu me empolguei, vou botar mais isso. Elas servem para se comunicar com alguns dos amigos em Libras. Vai. Tá botando todas as funções das mãos. Show de bola. Tia, meu texto, minha mãe falou que não gostou. A mão. Tia, a Ana tá falando que ela vai ter que sair mais cedo que ela tem aniversário pra ir. Eu já li. Agora chega de chat, hein. Tia, tia, eu vou fazer só o desenho. Quê? Eu vou ter que fazer só o desenho. Não, fazer o texto e o desenho, Nicole. Tia, eu vou fazer 11 linhas. Tia, o que tem que fazer aqui agora, sobre a mão? Você fez o texto? Não, porque eu não sei como vai fazer. Ué, o seu texto é o texto. A Ana já explicou. Fazer o quê? Fazer o texto sobre a mão. você ouviu o texto de Júlia? Vocês vão escolher uma das partes do livro que fala sobre... Tia, eu tô fazendo uma rima. Oi? Tô fazendo uma rima. Show! O texto é pra falar sobre as linhas das mãos que nós temos. Oi, tia. Oi. E lembra uma coisa aqui? É pra escrever o nome todo no nome do aluno? Ou só o nome mesmo? Pode colocar só o seu nome, só. Tá. Obrigado, tia. De nada. Meu Deus, porco isso aqui. Tia, o meu desenho, eu vou te fazer uma galinha de mão. Fala, Nicole. Tia, eu já fiz o texto. Já? Já. Fiz o desenho? Não, ainda não. Tia, eu queria... Eu queria escrever um texto do livro mesmo. Pegar um texto do livro mesmo. Não, não pode copiar, não. Não, não pode copiar, não. Tem que ser a sua cabecinha. Tia, eu não copiei, mas agora eu vou ter uma ideia aqui. Aí eu vou... Do que tá no livro, eu vou desenhar isso. Isso aí. Tia, eu vou começar o texto. Tia. Oi. Tia. É pra fazer qualquer uma, não? Primeiro, você vai ter que ver aqui e pegar uma inspiração disso aqui pra fazer um texto. Tia, eu vou começar a fazer um desenho. Tia, a gente esqueceu que o meu livro não tá aqui. Tia, eu vou colocar o meu texto. Tia, eu vou colocar o meu texto. Tem 3 aqui, ó. Onde fala? Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia, tem que desenhar a mão também. Oi. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. O que tem que fazer primeiro? É o desenho ou o texto? Depois você enlouca, tá? Tá, obrigada. Tia. Obrigada. Guilherme. Passa o banheiro? Pode. Obrigada. Nada. Tia, você que tá desativando o meu microfone? Sim. Ô, tia, o nome da minha mão do pão vai ser pão. Tá. Tinha, eu tive uma ideia aqui, mas não tá dando muito certo. Fala, Nicole. Sai do chat, Nicole. Fala. Tia. O que você tá fazendo no chat? É, eu já fiz a minha mão. Já fez o texto? Eu já fiz o texto. Lê pra tia. Só um pouquinho, Mayara. Deixa a amiga terminar de ler. Tia, eu tô com medo. Então deixa, não precisa ler não. Fala, Mayara. Posso ler o meu? Eu que criei. Pode. Com a mão de uma cadeira podemos pentear. Com a mão de um padeiro podemos assar. Com a mão de um gari podemos limpar. Com a mão de um padeiro podemos construir. E com as mãos dadas podemos brincar. Uhul, amei. Ficou lindo. Parabéns. Obrigada. Fui eu que criei, Mayara. Acusou. Gente, cadê Guilherme Silva? Ele deve tá copiando, fazendo um... É, os textos deles são enormes. Ô, Tia, você quer saber do meu textinho? Quero. Você falou que ia ler e depois falou que não quer ler mais. É que eu tô com vergonha. Ah, se tiver com vergonha não precisa ler, não. É que eu botei legal, mas eu não sei por quê. Então fala pra Tia. É legal. Não, não ultrapassa não, tá? Depois você manda o áudio pra Tia Lenda. Tá bom? Pode ser? Então tá bom. Fica nervosa não. Vai beber uma aguinha, vai. Vai se controlar um pouquinho. Tia. Gostar do meu vestido? Que linda. Uma princesa. Obrigada. De nada, meu anjo. Que o meu título é engraçado, Tia. A mão do pão. Que o título é engraçado. Aí eu dei o nome da minha mão... O nome da minha mão pra pão. Tia. Tia. Sabe por que eu tô animada? Porque eu quero ir na festa. Ah, legal. É parabéns pro meu tio. Ah, legal. Dá os papéis a ele. Tia, posso ler o meu? Pode. Todo mundo falar, eu vou ficar desesperada. Mão suas, as suas janelas, para tudo. Comer, brincar, se vestir, tudo que você quiser. Libras, uma forma de falar com amigos que têm deficiência. E elas sempre vão estar com você. Show! Isso aí, arrasou! Arrasou! Obrigada. Aí depois, tia, eu fiz esse desenho aqui, ó. Das Libras, com meu nome. Arrasou, bem bolado. Tia. Oi, meu anjo. Eu não sei fazer texto. Não sei tentar em nada. Tá, calma aí. Eu vou mandar você lá pro primeiro ano. Tia. Eu vou... Não, não, não. Você vai aprender a fazer texto. Eu não sei o que fazer. É só você soltar a sua imaginação e escrever. Vai treinando. Oi, Nicole. Nicole, você tá falante hoje? Quando eu fui escrever manual de pão, aí tô falando pão em duas mãos. Eu escrevi até pão. Eu teria um tema pra Sofia Cardoso. Ô, tia, eu posso... Ô, tia, eu posso... Ai, tia, aquela mão, né, que fala bastante no chat, né? Ô, tia, eu posso... Ela falou só no chat. Ela falou, irmão. Eu nunca vi falar tudo. Então, tia, pode falar igual a ela. Ô, tia, eu posso falar... Eu posso falar a minha? Que tá quase um cento. A mão. A mão faz tudo. A mão, ela é especial. Se eu não existisse a mão, não daria para fazer nada. Principalmente comer. Ela é essencial para o dia. A mão é padeira. Trabalha muito mais. Show! Isso aí! Arrasou! Tia, esse era o último dever? Eita, ô. Tia, esse era o último dever? E artes, Paola? Oi, ô Maria. Tia. Psicólogo, Paola. Oi, Nicole. Tia, é que eu tô muito animada para a minha festa. Por isso que eu tô com esse vestido. Tá. Oi, Tia. Oi, Tia. Olha, eu vou poder ficar na hora. Mas se meu celular descarregar, eu vou no outro. Mas se eu demorar um pouquinho, Aí foi sem querer, porque às vezes é maior que eu entrar e que eu não consigo. E o pessoal tá quase carregando, eu só mais quero carregar. Tá bom. Tia, posso ler o meu texto? Pode ler. Tia, posso ler o meu texto? Deixa ela ler o texto dela, vai. O pão, era uma vez uma mão que o nome se chamava, o pão, era muito alegre e feliz. Ela gostava muito do cebola e a comida era muito gostosa. E foi assim, ela viveu feliz com o bolo em pique. Tia, posso mostrar meu dedinho pra você? Tia, posso mostrar meu dedinho pra você? Calma aí, gente. Vai, mostra. Eu gostei do bolo. Tia, eu gostei tanto do bolo, eu gostei tanto de bolo que eu pensei, porque eu não quei pão do bolo. Eu gostei tanto do bolo. Esse cara tá demais, cara. Show, Mayara. Tia, acabei. Obrigada. Deixa eu ver o Nicole, o seu, meu anjo. O meu, eu botei. É legal, quer, segurar uma mão de qualquer coisa. Ah, show. E cadê seu desenho? Deixa eu mostrar aqui. E aí, oi? Tia, se eu tiver no celular, é porque tem uma amiga minha aqui no meu prédio, que a gente gosta de brincar juntas. Eu vou tentar, só ia brincar hoje. Show. Muito legal. Obrigada, Tia. Obrigada, Nunes. Tia, quer que eu te mostre a minha atividade, vai vir a aula de arte? Sim. A aula de arte vai ter uma brincadeira legal. Tia, eu vou de bom. Como a minha tá, só falta pintar, tá bom? Tá, tá, Carol. Cara, deixa eu ver o seu desenho. Calma aí. Tia, quer ver o meu desenho? Eu vou. Calma aí. É uma mão vindo pra bater na outra. Ah, tá, legal. Entendeu por quê? Porque é difícil desenhar. Você tá em qual ano, criatura? Eu não sabia, você era do quarto? Ai, só vocês virem, cara. Pia, primeiro vem o texto de Nicole, de Natália. Quer dizer, bolo, sei lá o quê, sei lá o quê. Todo engraçado. Aí depois vem Giovana. E o pessoal que era do quarto falando, que ano a gente tá, gente? 2020. A gente tá no terceiro ano. Oi, tia. Oi, tia. Depois, eu pensei, certo? Eu pensei de alguma coisa de uma música que é assim. Lava outra, lava uma mão. Aí eu também coloquei isso, porque eu lembrei. Legal. Vai, galera. Tchau, Lava. Oi. Oi. É você, deixa eu te mostrar o meu. Oi? Você deixa eu te mostrar o meu desenho? Sim. E o texto? Já fiz. Fiz a mão laranja. Show. Fala, Nicole. Nicole hoje tá faladeira, gente. Fala, Nicole. É que eu tô rindo aqui, por causa que você falou. Eu tô faladeira hoje. Ô, Sofia, cadê seu texto? Ah, saiu da reunião. Tia. Oi. Como é que se escreve feliz? Feliz? F-E-L-I-Z Gente, é fácil. Tia. Tia. Oi. Se eu não quiser fazer aula de atis, eu posso sair? Olha, quem falar agora no chat, eu vou responder da sala. Eu fui a última a escrever. Se mais alguém se inscrever, eu vou tirar da sala. Não vai participar da aula de arte. E não tá pra dizer na aula. Chega de chat. Eu, hein? Tia, eu posso te mostrar os desenhos que eu tinha feito quando você não tinha começado de ler o livro de mão a mão? Sim. Olha, eu fiz essas três menininhas aqui, ó. Tia, terminei meu texto. Lindo. Fala pra tia, Ju. Obrigada. Meu texto? É. Vou falar primeiro o nome do texto. Qual o tema? O título do texto. A mão de banana. Ô, meu Deus. Fala aí. Natália, você escutou o que eu falei? Também. E por que você foi lá no chat e escreveu? Fala, Ju. Deixa a Ju ler o texto dela, Nicole, por favor. Obrigada. Fala, Ju. A mão de banana foi morar na bananeira feliz. Acabou. Tia, agora vem a mão da banana, veio. Ela é demais, gente. As crianças. A mão da banana foi morar na bananeira feliz. Pronto. Ó, gente. Tia, Natália e Juliana. Elas estão demais. Estão. Elas estão demais. Foi além do que eu esperava. Tia, foi lá. Quem que dizem a banana? Seguei. Ô, tia. Ô, tia. O meu até bambou no chat, tia. O meu bambou até no chat, tia. Pois é. Tchau.